Vamos lá, garotado Para que maltratamos o amor, o amor não se maltrata não Para que, se essa gente o que quer, é ver nossa separação Digo eu, você diga também, por coisa estou no amor E o amor, em momentos assim, morre um pouquinho mais E eu morrer, que também quis dizer, que quem morrer Fui eu e foi você, pois sem amor, está você, morre um só O amor, em momentos assim, morre um pouco mais O amor, em momentos assim, morre um pouco mais Para que, se essa gente o que quer, é ver nossa separação Digo eu, você diga também, por coisa estou no amor E o amor, em momentos assim, morre um pouquinho mais E eu morrer, que também quis dizer, que quem morrer Fui eu e foi você, pois sem amor, está você, morre um pouco mais Agradeço, agradeço, agradeço Agradeço, agradeço